Oi gente, passando para agradecer a cada um de vocês que adquiriram as promoções que foram colocadas lá no feed, lá nos stories. Então assim, eu queria agradecer desde já. E também a quem ainda não adquiriu as promoções, corre que ainda dá tempo. E queria falar pra você que ainda não adquiriu, que todas as promoções vocês podem comprar no seu cartão de crédito. Não tem nenhum acréscimo de juros, o preço que vocês verem lá é o mesmo preço que vocês vão pagar no cartão. E ainda com divisão. Então corre que ainda dá tempo.